Era péssima. Doutora, existia um valor para cada programa ou variava muito? Variava bastante pela garota, né? Tinha algumas que variavam entre 300 e 500 reais. Outra tinha um programa mais barato, 200. E aí de cada programa... Mas da cara da garota e do dinheiro do cliente. E da preferência dos clientes. E qual o percentual que ficava com elas? Não, aí é o seguinte, ela tinha que deixar os 120 com a casa. E aí ela saía e estava livre para fazer o programa. Só que ela tinha que deixar com a casa os 120. Caso ela quisesse sair antes de completar esse valor em bebida, ela teria que pagar. Ou o cliente pagava a saída dela, ou ela pagava descontando do programa. E o recebimento era semanal, mensal, diário? É, pelo que a gente encontrou na busca, pela prestação de conta, chegava a ser semanal. Nós encontramos muito material que realmente comprova ainda mais isso. Os boletos, onde eram feitas essas anotações. Existia uma comanda para a garota, onde ali era marcado se ela já tinha pago ou não. Se ela já tinha cumprido aquela saída. Aliás, de acordo com esses documentos levantados lá, teve um mesmo cliente que gastou 50 mil reais em um mês, é isso? Não, com o que nós aprendemos, foi encontrado muito material. E tinha um depósito como favorecido ela, a proprietária, de 50 mil reais. Tinha um depósito para ela. E provavelmente em serviço de consumo lá. É, porque a finalidade dela era a exploração do sexo, sexual. Então, esse depósito... Quer dizer, o único depósito de um cliente no valor de 50 mil reais. As garotas, o que elas falaram nos depoimentos? Elas procuraram amenizar a situação da proprietária. Claro, você sente que elas não querem, elas têm receio. Elas têm receio. Por quê? Porque no momento que eu fiz a operação policial, eu tive contato com as garotas que lá se encontravam. Então, extraoficialmente, elas se abrem. Fala que aquilo é um momento, uma passagem da vida delas, que elas querem... É um momento de dificuldade. Algumas chegou para mim dizer que só estava ali, porque estava um momento difícil. Parou a faculdade, estava sem dinheiro para pagar, mas que ela ia sair daquela vida. A maioria de outros estados? Todas que eu encontrei lá dentro do estabelecimento eram de outros estados. A proprietária, ela agora está presa numa prisão temporária de cinco dias. Mas, e depois? É, e vai depender se a prisão vai ser prorrogada pela autoridade judiciária ou se vai ser convertida em preventiva. Aí vai depender da autoridade judiciária decidir se vai ser necessário continuar com a custódia dela ou não. Os telespectadores estão ligando para nós, delegada Lúcia. Quer saber se os homens que frequentavam a boate também serão convidados a prestar depoimento. Não interessa a investigação isso aí. O que interessa a investigação é reunir o máximo de elementos probatórios que possam levar à prisão e à condenação daqueles que se aproveitavam da exploração sexual, daqueles que exploravam essas garotas, que praticavam essa atividade criminosa. Então, o interesse da investigação é esse. Não é nos clientes, tá? Porque os clientes, eles não estão no interesse da investigação. Eles não estão cometendo crime, é isso? É, como não foi constatado lá a presença de menores. Mas, aquele cliente que se relacionar nessa situação com o menor, sim, aí esse sim comete crime. Aí esse sim será de alcance da investigação. Aquele que se relacionar com o menor nessa situação de exploração. Aí esse cliente será de interesse da investigação. As casas estão fechadas ou elas podem continuar funcionando? É, porque a questão desses dois estabelecimentos, que só foram encontradas adultos sendo exploradas, não cabe à lei penal a interdição do estabelecimento, só pela via cível administrativa. Então, não cabe mais à polícia judiciária promover ou buscar a interdição do estabelecimento, e sim aos órgãos competentes. Não é mais à polícia. Em relação às garotas, delegada, o que elas contaram sobre, por exemplo, pagamentos que elas deveriam fazer? Elas pagavam aluguel, pagavam por lavagem de roupa, por comida? Era só aquele percentual dos 120 e do programa? O que tinha mais? Na verdade, durante os depoimentos, oficialmente, elas procuravam amenizar o máximo possível a situação. Elas têm receio de falar. Então, assim, como nós já tínhamos prova suficiente da cobrança do valor de 120 reais da saída, elas confirmavam. Mas quanto a outros detalhes, elas procuravam amenizar, dizer que estavam ali porque queriam. Então, procuravam amenizar a situação. Elas têm realmente receio, porque elas sabem que isso é uma rede muito maior do que elas e muito mais forte do que elas. Muitas universitárias, delegada? Sim, algumas. Me deparei com algumas que tinham trancado a universidade, trancado os estudos. E a maior parte das moças daqui ou de fora? Todas de fora. Todas que foram encontradas no estabelecimento de fora. De outros estados da federação. De outros estados da federação, que configuram, inclusive... Que é o tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual. Exatamente. Ok, delegada. Eu quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, pelas informações que a senhora nos trouxe sobre esse caso, que a polícia investiga. A senhora tem um prazo para concluir o inquérito? É, a delegada Andréa Magalhães, que é a titular do inquérito policial, ela tem um prazo, mais de dez dias, para concluir a investigação e encaminhar o inquérito à justiça. Se tiver necessidade de novas delações, aí vai ficar a cargo do que vai ser a cura. Podem acontecer novos pedidos de prisão? Vai depender do que ainda está se desdobrando na investigação. Ainda tem alguns materiais a ser analisados. Ficou uma dúvida se houve também sonegação fiscal desses estabelecimentos. É, é. Está comprovado? É porque nos áudios foi mencionado que eles estavam procurando meio de sonegar, de pagar menos imposto. Porque eles atuavam como uma empresa de fachada, né? Como um bar, que a senhora falou, né? Como um bar, né? Então, eles tinham algumas obrigações fiscais, mas eles estavam tentando burlar. Foi encontrado algum tipo de droga, delegada? Não, droga em si não. Encontramos só alguns que foram levados para a perícia, que suspeitamos que seja que as garotas utilizam hormônios para desenvolver algumas partes do corpo. Mas foi encaminhado para a perícia o que foi encontrado. Delegada, obrigado pela presença e boa sorte no trabalho. Delegada, obrigado pela presença e boa sorte no trabalho.